Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome não é Zupdog, é Kainan e hoje é dia de falar do, até o momento, o melhor dia de 2022 porque eu já assisti The Batman, fui ver hoje na cabine de imprensa a convite da Warner e cara, que filme! Mas antes de qualquer coisa, tá? Já se inscreva no nosso canal, deixa aquele like poderoso que ajuda a gente e rapaziada, não tem spoilers, tá? Fiquem tranquilos que eu sei, eu sei que todo mundo vai demorar pra assistir o filme mas fiquem suave, vou falar rapidinho do que eu gostei, do que eu não gostei, conto algumas coisas e só. Antes de qualquer coisa, assim que lançaram, foi feito o anúncio que haveria mais um filme sobre o Batman a primeira coisa que passou na nossa cabeça foi, pra que mais um filme do Batman, né? E eu não sabia que eu precisava de mais um filme do Morcegão até vender Batman principalmente, muita gente criticou o Robert Pattinson porque ele foi contratado pra ser o Bruce Wayne e muita gente meteu o pau dele tudo por conta de um papel no qual, não sei se foi bem ou não durante o filme mas ele é muito criticado por isso por hoje, até hoje, né? Por causa de crefúsculo. E o pessoal não sai dessa bolha até hoje, né? O Robert Pattinson tem ótimos filmes por aí no currículo dele o Farol, o Cosmopolitan, o Diabo de Cada Dia e as pessoas não assistiram e mesmo assim criticam e ele tem uma atuação quase perfeita mas o mais incrível que não é só ele toda essa escolha do casting, o elenco tá muito, muito bem a sinergia entre eles é incrível a Selina Kyle, a Zoe Kravitz tá ótima a química entre ela e o Bruce tá perfeita Colin Farrell como pinguim tá muito bem o Jeffrey White, mano, que comissário um bordo foda o Carmine Falcone, muito bem e eu critiquei muito o ator quando ele foi escolhido por esse papel a gente teve o Maroni também, mas não teve peso presencial pra trama ele foi muito mais citado do que apareceu isso sem contar o Paul Dano puta que pariu, que atuação magistral sim, não é algo que dá pra colocar no nível do Hatch Ledger que é algo que eu acho que jamais será batido mas é algo bem próximo, de verdade Paul Dano está muito bem nesse filme ele foi um ótimo desafio pro Batman do Robert Pattinson desafio esse que fez o Batman ter essa coisa investigativa que é algo que faltava nos filmes do Batman primeiro, o Batman às vezes era mais coadjuvante nos seus filmes do que protagonista muitas vezes o filme do Batman se escorava em vilões ou em participações adjacentes como Robin, Mulher Gato, enfim cara, esse filme é algo que foge do genérico graças a Deus, Matt Reeves trouxe algo diferente que era o que a gente precisava por isso mais um filme do Batman e isso quebrou esse paradigma que o Batman é só porradeiro é só mais um bilionário que está quebrando pescoços à noite e não é graças a Deus a gente tem esse filme agora pra ter noção do quão bom pode ser um detetive Batman tem também a questão de você sentir esse clima sentir essa sensação, esse medo da presença do Batman o mito dele sempre quando aparece a imagem do morcego no céu a bandidade já tremia e cara, a gente sentia falta de ver isso esse clima, esse ar de medo que ele causa é muito bom de ver é muito satisfatório não tem como falar de satisfatório em The Batman sem citar duas coisas marketing que a Warner mandou muito bem surpreendendo muita gente e a trilha sonora a trilha sonora desse filme é impecável ela casa com todos os momentos ela orna com todos os momentos então enfim, é algo realmente primoroso e o marketing desse filme realmente foi muito importante está sendo muito importante porque realmente há uma barreira a ser vencida há um preconceito muito grande por conta do ator todo mundo sabe aí a resistência que as pessoas têm com Robert Pattinson e felizmente eu posso afirmar com tranquilidade que essas pessoas vão quebrar a cara felizmente The Batman não é o melhor filme de quadrinhos da história não é o melhor filme do Batman mas eu acho que ele nos trouxe o melhor Batman e além disso em contrapartida disso eu te digo o principal defeito do filme pra mim que não foi ter o lado do Bruce Wayne a gente não teve tempo pra desenvolver o Bruce Wayne e isso eu achei que faltou mas talvez seja algo proposital do Matthew Reaves pra desenvolver em uma sequência fora também umas duas conveniências no roteiro que eu achei que me irritaram um pouco e algo no final que realmente eu achei que não precisava mas eu falo no vídeo com spoilers bom rapaziada acho que é isso deu pra sintetizar aí as coisas que eu mais gostei do filme mano, sem palavras muito, muito, muito foda infelizmente o Marvete relutante o nerdola chato vai ter que der o braço a torcer que se ele não der o braço a torcer o Batman vai lá e quebra dá pra concluir The Batman fácil com Nota 9 filme top Nota 9 de Masterpiece volta aqui talvez essa semana ou semana que vem com a crítica com spoilers detalhando algumas coisas aí no final e no que pode vir na sequência de The Batman tá certo? demorou rapaziada mais uma vez obrigado Warner pelo convite demorou tamo junto e é nóis